E aí galera do canal, estamos aqui no leilão agora, o veterinário aí do Carlos Jordan, o barbeiro aí do pessoal, o veterinário Nardo e o sócio Geão Tupim, curtindo aí o leilão aqui na cidade de Itanabim, aquele abraço. É isso aí, Samuel e Usa, corte, mas morena. Pega o Tegavinho aqui. E aí? E aí? E aí? Então, 37 saiu Júlio? E vocês queiram? Sítio São José Dois 1730, 1730 1730 1730 E bom, Pedro Não mesmo Esse foi o meu treino Olha lá, olha que resolve Tem que comer primeiro Bom Pedro, Sítio São José Avenção Onde você está o mansão lá? Guate 177, sítio Santos Antônio, que nos oferece a Sanvilha Onde você está? E vou vender, vai 950 2, 1, 2, e vou vender E agora o 5, vai dar de ajuda Aproxima a perda, não está resolvendo Aproxima a perda, não está resolvendo 850 Aproxima a 250 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 RCO Aš 1, 2, 5 6, 6 1, 2, 1, 3 2, 2 1, 2 2, 3 Eu acho que já viu, vamos pôr mais alguma coisa aí, eu vou tirar pra fora, toma pra fora, é muito perigoso. Ó, foi isso aí, poisão, pesadão, bate um 7. Dois docento, 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 dois docento. Oito docento, dois docento, dois docento. Começa pra cair um goleiro, sete docento. Oito docento e oito docento. Obrigado, com a minha torre de alas, com a minha torre de alas, com a minha torre de alas, com a minha torre de alas Com a minha torre de alas, com a minha torre de alas Vamos bater,! Parabéns a ação, três, dois, parabéns, obrigada!